Apesar do Estado ter fechado com saldo positivo janeiro, Três Lagoas também, a gente sabe que ainda tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas enfrentando dificuldades. A gente sabe que quando a economia sofre impactos negativos, o consumidor é o principal afetado. E a gente vai saber agora como está a situação dessas famílias em situação de vulnerabilidade, o que tem sido feito para auxiliar essas famílias. Desde o início da pandemia aqui em Três Lagoas, mais de 17 mil cestas básicas foram entregues às famílias que se encontram no critério de instabilidade financeira ou extrema necessidade. Algumas entraram para este cenário justamente pelo quadro atípico que o município passa. Isso também não quer dizer que foram para 17 mil famílias, porque tivemos famílias que já receberam, estão recebendo, cada uma é uma realidade. Por exemplo, tem família que às vezes precisou só um mês, outras famílias estão precisando mais meses, outras precisou dois, seis meses. Tem umas que estão há um ano recebendo, então depende, vai de família a família. Então quer dizer, essas 17 mil cestas, a mesma família recebeu, um exemplo, seis ou doze, né? Muitas famílias que às vezes antes não precisavam ou não precisariam do nosso auxílio, porque se viravam cada um por N fatores aí, razões, e hoje estão infelizmente necessitando, estão passando por esse período de vulnerabilidade e dificuldade financeira. Então nós realmente recebemos mais famílias. A crise econômica tem afetado muitas famílias aqui em Três Lagoas e para aqueles que estiverem precisando de ajuda, basta procurar um dos centros de referência de assistência social do bairro e informar a situação, as necessidades emergenciais, para que o município possa analisar a situação e proceder com a ajuda. Viúva há cinco meses e apenas com um salário mínimo que recebe por conta da filha em condição especial, Meire necessita até mesmo de ajuda voluntária para amenizar a sua situação, arcar com as contas e pôr o alimento na mesa. Tem uma pessoa que vem, traz para mim, então a minha salvação é essa, porque eu fiquei viúva há pouco tempo, né, tem a menina especial, não posso trabalhar para ninguém, tem que ficar só em casa, então eu dependo muito da população, né, as pessoas que podem me ajudar. De ajuda voluntária. Isso, de ajuda voluntária. Aí você põe na conta, vem a água, a luz, a mistura, o remédio dela, roupa, calçada, então para mim está bem dificultoso mesmo. Meire declara que de 2020 até o momento, a situação ficou ainda mais complicada. Com a pandemia, ficou mais difícil pôr o alimento dentro de casa? E como? Mais difícil, porque você não está podendo ter a possibilidade de sair e não está tendo a possibilidade de ter um lucro em casa.